Olha, nossos eixos de atuação continuarão basicamente os mesmos, porque a competência estadual se amplia, mas não se substitui. Um dos nossos eixos é a questão da moradia. É necessário uma reforma urbana e agrária que desconcentre a renda, que divida e dê condições para as pessoas viverem no campo e na cidade com dignidade. Um outro ponto é a educação, que sob a tutela do Ratinho Júnior e do convênio com a Unicesumar, como exemplo, fez com que a nossa educação regredisse décadas, em poucos anos, sem investimentos, sem concurso e uma aposta desenfrenada na privatização. Outra das nossas ações é as ações que dizem respeito à segurança pública. A fiscalização do agente de segurança pública a partir das câmeras, a partir de um GPS na viatura, a partir de um exame toxicológico, aleatório e periódico, não para punir, porque essa não é a nossa visão dessa questão, mas para acompanhar, tratar e fazer com que essa pessoa consiga se inserir novamente na corporação, sem oferecer um perigo a terceiros. São algumas das nossas atuações que já temos aqui e que levaremos mais à frente, é claro, sobre a perspectiva da luta antirracista e dos direitos humanos de forma geral.